Olá, muito boa noite, quarta-feira, você já sabe, né? Dia 19 de dezembro, dia 9 de dezembro, meu Deus, eu tô antecipando tudo, está começando aqui pela sua TV Guaral, o melhor plantão policial da nossa cidade, o Ronda 23, onde escreveu, não lê, ó, tá já preta, comeu. Sempre aquele alô, começando daquele jeito especial, mandando um alô pra todo mundo que sempre acompanha a gente aqui, em especial o pessoal que manda mensagem no Instagram, um grande beijo pra todo mundo, muito obrigada pelo carinho, e se você ainda não está me seguindo no Instagram, aproveita e já segue, arroba Elenalva Cardoso, muito fácil, arroba Elenalva Cardoso lá no Instagram, e aí você manda seu alô, a sua denúncia, o seu carinho, manda até a sua crítica, que aqui a gente tá, né, de olho em tudo. E já vou começar mandando um alô especialíssimo, aquele alô, claro, tem que mandar, aquela pessoa que mora no meu coração, o Seu Zeca e a Silvângela, meu querido Seu Zeca e a Silvângela, lá no Angelinho, que nesse horário não perdem o Ronda 23. Seu Zeca disse que não tem pra ninguém, nem a Silvângela quando chega diz que não tem, lá é só o Ronda 23 nesse horário. Um alô especial pro meu amigo Juninho Guaral, que tá de férias, mas não fica, não fica sem o Ronda. Paulinho aqui, o que foi, Paulinho? Paulinho disse que de novo Juninho, tá vendo? Olha Juninho, ele tá assistindo, Paulinho, tá de olho nos teus enquadramentos, se tu fizer errado qualquer coisa aí, ele já vai te mandar uma mensagem. Um grande beijo pro meu queridíssimo Vicente, de 92 anos, lá em Rosário, em Rosário também quem assiste a gente, Paulinho, é o Eudes, que é parente aqui, meio avô, né, da querida Bárbara, que trabalhava com a gente, no nosso portal. Um grande beijo pra você e pra todo mundo que já é telespectador assíduo, meu querido Abraão Lincoln, que sempre manda cartinhas carinhosas, com muita poesia, né, falando das crianças aqui, dos Alminhas Cebosas, sempre manda aqui aquele carinho especial. Um grande beijo pra você que tá no São Francisco, no Anjo da Guarda, Cidade Operária, Maiobão, ali na área, que bacana, todo mundo, esse horário não tem pra ninguém. É só Ronda 23. Vamos embora aqui aos alôs do pessoal do Instagram, que o negócio aqui já tá bombando, Paulinho. Vamos lá aqui, vamos ver. Mas eu vou te contar. Toda vez que esse Instagram atualiza, ele começa com... A gente vai procurar as mensagens aqui, ó, cadê? Atualizou alguma coisa, e aí a gente não consegue ler aqui, não tô conseguindo ler as mensagens. Parece até brincadeira, mas não tô conseguindo, ó. Um branco aqui, ó, total. Mas tá chegando mensagem aqui, tá chegando mensagem, o pessoal tá mandando mensagem. E aí, ó, pra não dizer que é a história da apresentadora, tá aqui, ó. Ele deu uma... Atualizou alguma coisa, as mensagens estão chegando, mas eu não estou conseguindo ler. Que ótimo, que coisa mais legal. Obrigada aí, Instagram. Muito obrigada aí pela... Pela sua colaboração de hoje aqui no programa. Vamos tentar aqui, né? Vamos ver se ele colabora e nada. Aqui, ó, nada. Oi? Vou fechar aqui o aplicativo Dicas do meu querido Paulinho, que entende aqui tudo. Também tem um monte de aplicativo aberto aqui no celular. Vamos tentar aqui ler, que o pessoal tá esperando o alô. O pessoal já tenta aqui, ó. Pronto. Muito obrigado, tá vendo? Rapaz, eu tô dizendo que esse menino também, Paulinho... Paulinho, agora eu vou falar contigo que é sucesso, meu amigo. Deu certo, graças a São Paulinho. Aqui, ó. A Ana Raquel. Boa noite, querida. Deus abençoe a todos nós. Querida, manda um alô pra Wilton e Cristina da Liberdade, ó. Beijos pra todo mundo aí da Liberdade. O Leomar Melo mandou aqui, ó. Boa noite, Elinalva. Seu programa é muito claro, real. Muito, muito obrigada. Aqui, ó. A queridíssima Eliane Pereira, lá do Monte Castelo, que já tá ligada aqui sempre. Ela e o esposo dela. Sempre assistem ela e o Raimundo, ó. Começou o melhor programa de São Luís no Maranhão. Estamos aqui já na expectativa. Mande beijos. Eliane e o marido Raimundo. Nós somos da AETP. A associação Elinalva tá já preta. Boa essa. Gostei, Eliane. Um super mega beijo pra você. Outro dia mandaram uma foto aqui. Ó, Paulinho. A gente não dá pra mostrar, não. Mandaram uma foto dos dois aqui assistindo o programa. Ela e o esposo aqui. Tá chegando mensagem aqui, meu amigo Rogério. Rogério Santos, que também é telespectador assíduo. Boa noite. Eu estou assistindo o programa no trabalho. E minha esposa Sueli está em casa assistindo o programa, ó. Um beijo, Sueli. Um abraço aí pro querido Rogério Santos, que também são telespectadores assíduos. Muito, 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 muito obrigado aí pelo carinho de vocês. Um alô pro Elson Rodrigues também, que tá sempre ligadinhos com a gente. Ó, a Gelse. Gelse botou aqui. Boa noite. Estamos aqui. Mande um alô pra minha mãe Rosa Pinto e Tia Nazaré, no São Francisco. Um grande beijo pra vocês. Pra queridíssima Flávia Martins. Um super beijo pra todo mundo. E muito obrigada pelo carinho de cada um de vocês. Vambora começar. Meu amigo Andrinho Barros está aqui. Vem cá, Andrinho. Rapidão, rapidão. O pessoal quer ver a notícia. Meu amigo Andrinho Barros tem um programa na Rádio Guará. Esse rapaz aqui é um comediante de primeira, né? Né? É, tu tá dizendo. Fala aí com o pessoal, Andrinho, dá o teu recado e tchau. Um abraço. Eu tô sem microfone, não tem como. Tem não, Dolinho? Aí eu tenho que falar perto. Tá, oi, tchau. Oi, pessoal, tudo bem? Ó, se liga no programa Palco Quente, todo dia, 12 horas, na rádioguará.com.br. Pronto, a gente vai começar, então. Muito obrigada. E vamos começar, porque o povo quer saber do... Se liga aí, Palco Quente, na Rádio Guará. É um programa de duplo sentido, sem sentido algum. É, Andrinho Barros? É. Vambora, vambora, vambora. Porque hoje a gente já começa o programa... Agora, né? Negócio até... A gente até perde a graça aqui dos bastidores. A gente já começa o programa com mais um triste caso de abuso sexual contra a criança. O caso aconteceu em Açailândia, no sul do Maranhão, e a vítima tem apenas dois anos de idade. Vamos aos detalhes aí com Anne Glauci Freire. Aconteceu ontem, terça-feira, dia 8. O sentenciado levou pena de nove anos, cinco meses e 15 dias de regime inicial fechado. O preso respondia a processo criminal por ter estuprado uma criança de dois anos de idade, no mês de abril deste ano, em Açailândia. O homem será encaminhado à unidade prisional local, onde permanecerá à disposição da justiça. É com você, Alina Alva? Muito obrigada, Anne. É um tipo de coisa que fica... Eu sempre comento que não basta a agressão. Não fica só na agressão, porque um caso de violência, de abuso sexual contra a menor, isso daí não fica só no caso. Quem dera a lesão, fosse apenas superficial, acontecesse aquilo ali, seria o dos males o menor, vamos dizer assim. Agora, meu amigo, isso aí vai além. Não é só aquilo não, isso aí vai para a vida toda, estraga, desgraça com a vida de um ser humano para o resto da vida. Eu só penso, quando eu penso, quando eu falo aqui em traumas de estupro de vulnerável, porque isso aí é chamado estupro de vulnerável, quando um miserável desse, um monstro desse, se aproveita de uma criança. Então não fica só naquela lesão ali corporal, não. A lesão fica na mente da pessoa, para o resto são traumas eternos. Então, sinceramente, para mim não tem justificativa uma coisa dessa. Para ver como é tão nojento, que nem os próprios bandidos, assaltantes, nem esse pessoal aí, não tem. Quando chegar lá, meu amigo, eles querem botar numa panela assim, fazer um frito. Em outro sentido também, né? Pagar na mesma moeda. E eu digo, bem aqui, nessa hora, aquela hashtag, tamo junto, porque eu concordo, meu amigo. Vou te dizer, coisa nojenta. Se bem que nada justifica uma agressão, uma violência, não vai devolver, né? O que aconteceu com a criança. Agora é uma violência, não tem tamanho isso. Coisa mais absurda. Aí vem dizer que não, porque isso é cor da cabeça, é doidice. Doidice? Ó, remédio para doida, é doido e meio. E uma dose de cavalade, tá já preta. Te contar, viu? Beijo, Marquinho. E na cidade de Codó, ainda falando de coisas bárbaras, um homem de 21 anos foi assassinado com uma facada no pescoço, agora, acredite, pelo próprio irmão. Misericórdia, meu amigo. É o fim dos tempos mesmo, viu? Eduardo Gomes, me conta que história macabra é essa aí, meu amigo. Me conta. Elinolva, esse caso aconteceu em Codó, interior do estado, quando um jovem foi assassinado pelo irmão de criação dele. A gente tem agora a imagem ainda da vítima. Ele foi identificado como Francisco Arruda, tinha 21 anos, era lavrador e foi assassinado com um golpe de faca no pescoço. De acordo com as informações que foram apuradas, os dois começaram a discutir. E houve um momento em que a vítima acabou sendo aí atingida com um golpe de faca no pescoço. De acordo com as informações que foram divulgadas pela polícia, o autor do crime também é tio, era tio da vítima. A polícia iniciou as investigações, mas até o momento não conseguiu localizar o suspeito de ter praticado esse crime. Elinolva, eu volto com você. Muito obrigada Eduardo, meu amigo. O que que dá na cabeça de um sujeito desse pra matar o próprio irmão? Isso é corducão isso aí. Só pode ser. Agora vamos dar uma pausa aqui, falar agora de coisa boa, né? Porque agora a sua empresa vai realizar o atendimento ao público com mais segurança. É, porque chegou a cirúrgica F. Andrade, uma distribuidora de equipamentos de proteção individuais. Os EPIs descartáveis, onde você vai encontrar máscaras, luvas, toucas, aventais descartáveis e muito mais para empresas de todos os segmentos. Clínica médica, clínica odontológica, hospitais, restaurantes, bares e outros estabelecimentos comerciais. Então, não esqueça, o uso dos EPIs descartáveis é essencial para proteger funcionários e clientes de possíveis riscos de contaminação que ameacem a segurança e a saúde do trabalhador. E olha só, na distribuidora cirúrgica F. Andrade, você tem a melhor negociação de EPIs descartáveis. Então, solicite agora mesmo o seu orçamento pelo WhatsApp 3012 4400 ou pelo Instagram no perfil cirúrgica F. Andrade, arroba cirúrgica F. Andrade. Mais informações também no site www.cirúrgicafandrade.com.br. Está aí o super recado, fica a dica aí da distribuidora F. Andrade. Eu vou rapidinho para o intervalo comercial e na volta você vai ver mais um covarde matador de mulher foi preso, graças a Deus. Já estamos de volta falando da nova clínica que é a sua clínica popular e acredita que o melhor remédio é a prevenção e lança promoções exclusivas. A nova clínica tem tudo em um só lugar. Exames laboratoriais, exames de imagem, além de consultas com diversas especialidades médicas com preços populares de verdade. E olha só, tem especialidades novas. Alergista, psiquiatra e reumatologista. E para o seu maior conforto, a nova clínica realiza tomografia computadorizada com resultado em até uma hora. Ultrassonografias, raio-x e mamografia digital, mapa, router e ecocardiograma. Então, não perca tempo, ligue agora mesmo e marque a sua consulta. Nova clínica, a sua clínica popular. Realizamos mamografia digital, ultrassonografia, raio-x e tomografia computadorizada com resultado em até uma hora. Aqui você também se consulta em diversas especialidades como cardiologia, urologia, ginecologia, ortopedia, pediatria, gastroenterologia, neurologia, pneumologia, psiquiatria e exames laboratoriais. Tudo com preços populares de verdade. Nova clínica, rua Rio Branco, 401 Centro, 3232-0549 ou 999-68-3875. Tá na hora de fazer aquele check-up? Então, passe na nova clínica que fica localizada ali, perto da Praça Deodoro, entrando naquela rua da Caixa Econômica. Rua Rio Branco, 401 Centro. O telefone é o 3232-0549 e o WhatsApp é o 999-68-3875. E claro, eu aproveito e mando aquele super beijo pro Davi, que é o diretor da nova clínica. E vamos continuar aqui, né, seu Paulinho? Falando aqui sobre as nossas criancinhas, os anjinhos. Na noite de ontem, policiais militares do 17º Batalhão encontraram uma casa que estava abandonada e servia como ponto de venda de drogas durante rondas pelo São Francisco. Mas não é aqui não, no São Francisco aqui não. É na cidade de Codó, no interior do estado. O bairro é lá. Outra, né? Coincidência ou não, lá também é infestado. Nesse bairro lá. O comércio imundo foi denunciado por moradores da região. Tá vendo? Parabéns aí o pessoal. E no local os policiais encontraram mais de 2 quilos de maconha. Olha aí, ó. Uma balança de precisão e um facão. Todo esse materialzinho aí bacana foi levado para a delegacia regional de polícia civil de Codó, mas ninguém foi preso, porque a casa estava vazia. E agora a polícia de Codó vai ter o trabalho de saber de quem é essa droga encontrada nessa casa. Tá vendo? O exemplo do pessoal do interior aí, ó. Porque o povo da capital sabe ideia conivente. A gente mostrou aqui um caso semana passada, a polícia querendo levar o sujeito encontrado com droga e a população segurando, fazendo o maior barraco lá, fazendo tumulto, para a polícia não cumprir o dever legal de levar um caboclo que estava encontrado com drogas. Negócio incomplicado. Fica aí o exemplo de São Francisco lá em Codó. E vamos continuar aqui falando dessa raça nojenta que só veste calça. Tá escrito aqui um homem. Não é um homem. É um sujeitinho, covarde e vagabundo, suspeito de feminicídio, que foi preso. Ele foi preso aqui no interior do Maranhão. Esse covarde miserável, matador de mulher, estava escondido em calcaia no Ceará. Mas a casa caiu, não adiantou se esconder. Graças a Deus foi preso. E a Ana Glauci tem as informações. A polícia civil do Maranhão, por meio da vigésima delegacia regional de Barreirinhas e a polícia militar do Ceará, em trabalho integrado, conseguiu capturar, na cidade de Calcaia, Ceará, o indivíduo apontado como autor do crime de feminicídio contra a vítima Maria Eliette Mendes Dias, morta no último dia 6 e encontrada dentro da casa do suspeito. Só no dia 7, a polícia civil tomou conhecimento de que havia uma pessoa morta dentro de uma residência na rua São Sebastião, bairro Mangueirão, em Água Doce do Maranhão. Lá, eles descobriram que a vítima foi morta com golpes de madeira, de foice e de ferro. O homem foi ouvido e confessou a prática do crime. E está sendo providenciado o seu encaminhamento ao sistema penitenciário do Ceará, onde ficará à disposição da justiça. É com você, Alinalva. Muito obrigada, Anny. Você ouviu aí? Agora me responda, como não ficar indignada ouvindo uma coisa dessa? Trancou a mulher e covardemente não deu chances da vítima se defender. Matou com requintes de crueldade, com golpes de madeira, de facão. Para quê? Para que isso? Não bastava deixar ela viver a vida dela? É porque certamente não aceitou o fim. E aí o que ele fez? Quis acabar com a vida da mulher. É um covarde. Como não ficar indignada com uma situação dessa? Situação triste, que infelizmente só aumenta, não só aqui no nosso estado, mas em todo o Maranhão. Coisa terrível. Eu vou para o intervalo comercial e na volta você vai ver. Homem é morto durante jogo de baralho. Foi apostar, meu amigo. Acabou apostando a vida dele. Volta já já. Já estamos de volta e preste atenção nesse caso. Um homem foi morto durante um jogo de baralho. Alex da Conceição Oliveira foi baleado na cabeça. O repórter Eduardo Gomes conta os detalhes sobre esse caso bárbaro. Vamos ver. A nova vítima foi identificada como Alex da Conceição. Ele estava jogando o baralho com os amigos quando foi surpreendido e assassinado a tiros. De acordo com as informações, o suspeito de praticar esse crime estacionou o veículo próximo ao mercadinho e seguiu em direção à vítima. Quando ele chegou no local, disparou vários tiros contra ele e também fugiu do local. De acordo com as informações que foram apuradas, a vítima ainda tentou correr, mas não resistiu e caiu ao chão. A polícia não sabe por qual motivo o suspeito praticou esse crime e também está investigando esse caso. Agora, as imagens de vídeo monitoramento vão ajudar a polícia a identificar esse suspeito e também para iniciar as investigações. Elinalva, eu volto com você. Muito obrigada, Eduardo. É, meu amigo, quanto mais eu vejo aqui nesse programa, mais eu me assusto. Se bem que quando se trata dessa área aí, a gente não se assusta mais com nada. Né, meu amigo Paulinho? E a polícia militar recuperou dois veículos que foram roubados na região metropolitana de São Luís. O primeiro carro, esse Gol aí de cor prata, de placas OIY2173, que tinha sido roubado na última sexta-feira, dia 4 desse mês, na avenida principal da Vila São José, também em Passo do Lumiar, foi achado na avenida 2 do Jardim das Mercês, em Passo do Lumiar. O carro foi levado para a delegacia do Maiobão e já foi devolvido ao dono. O segundo carro foi recuperado no residencial Itapuã, na Vila do Povo, também em Passo do Lumiar. Ele foi roubado no bairro Armindo Reis e foi localizado na Vila do Povo. Ele estava abandonado em uma rua, mas também já foi levado para a delegacia do Maiobão, onde foi devolvido ao dono. Parabéns aí à polícia que está de olho na malandragem. E se você olhar, sempre a gente olha, né, algum veículo estacionado, você passar e ver aquele carro ali empoeirado, num lugar estranho, que ninguém... Há muitos dias liguem para a polícia, porque pode ter sido abandonado por bandidos. Isso aí acontece muito, né? Outro dia aconteceu comigo, eu vi um veículo estacionado numa rua, passava todos os dias e o carro estava lá. E aí eu resolvi ligar, pasmem. Não fiquei nem surpresa, já imaginava. Tinha sido roubado, deve ter sido usado para fazer algum assalto, foi abandonado pelos bandidos. Agora, Paulinho, chegou aquele momento, né, de falar da loja maravilhosa Mara Fontenelle Moda Feminina, que é a nossa patrocinadora dos looks aqui especiais, que esta apresentadora usa diariamente aqui nesse programa. E se você gostou, aproveita e corre lá no Instagram, siga Mara.Fontenelle, fique por dentro de todas as novidades dessa loja maravilhosa, que só tem roupas incríveis. Final do ano chegou, está na hora de escolher aquele look maravilhoso, então aproveita, liga para esse número que aparece na sua tela e marque as suas compras. E aí, por conta da pandemia, as compras estão sendo feitas somente por agendamento. Você já sabe, né? E eu aproveito para mandar um beijo para minha querida Rejane, minha amiga aí da loja Mara Fontenelle Moda Feminina. Meu amigo Correios chegou por aqui, já vai começar em seguida. O Jornal Maranhão acontece, a gente fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã a gente se encontra novamente, se Deus quiser. A todos uma excelente noite na paz. Tchau, tchau. Tchau.